Oi gente, que Deus seja bom, obrigada pela oportunidade, sabe, estava esperando por muito tempo, eu quero deixar uma palavrinha na Matheus, então foi com os dedos de Jesus que é filho de nós, sabe, que Deus, eu sei que eu não estou tentando, eu não estou tentando. Matheus, capítulo 4, capítulo 8. Tá, então eu tô com dois dedos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que fome? É verdade. Mas eu fiz uma chadane abrindo a raiz, você não quer chadane? Olha o jeito que você vai ler pra lá dizer. Então foi produzido Jesus sendo Espírito ao deserto, para que eu tenha passado pelo diálogo. Quem confia nessa palavra diz amém. 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 Então, gente. Amém. Falou. Depois de ser escrito e... Quem escreveu essa Bíblia? Vai ficar o mais distante que eu já vi na minha vida. Quem é isso? Obrigada. Quem é isso? Eu queiro do sapato. Eu tô falando. Peraí. Acaba. Essa igreja é só por Deus. Minha roupa só fechou o meu. É, é só. E o prestechar, meu. Quem é meu Deus? Quem é meu Deus? Chega, chega, vai guardar minha roupa, vai, por favor. Não, deixa eu terminar. Vai guardar minha roupa, então. Para, Vitória, tu creia do que tu... Então, gente. Quem vai saber? Porque eu creio em Jesus. Mas que pessoa que foi essa? Amém! Amém! Que? Ô, Vitória, esperem. Que? Que pessoa que foi essa? Ah, essa pessoa foi o homem. Olha, meu querido! Não tem resposta ainda para sua pergunta. Não tem resposta ainda para sua pergunta. Olha, eu não tenho resposta ainda para sua pergunta. Deixa eu falar. Olha, meu querido, eu não tenho resposta ainda para sua pergunta. Mas eu vou pesquisar. Faz nada na Bíblia. Por isso que essa pessoa não é mais ou menos, é mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos? Mas quem que é essa pessoa? O alíno tá escrito daqui. Então pode terminar então? Não. Gente, eu... Sai da minha frente, pessoal!